Poção do meu coração, poção de pedras que eu amo Te ver crescer me faz bem, exalto o teu nome e chamo Poção do meu coração, poção de pedras que eu amo Te ver crescer me faz bem, exalto o teu nome e chamo Poção do meu coração, poção de pedras que eu amo Te ver crescer me faz bem, exalto o teu nome e chamo Poção do meu coração, poção de pedras que eu amo Te ver crescer me faz bem, exalto o teu nome e chamo Hoje estamos entregando duas escolas, toda climatizada Já se passa, já tem lá de dez escolas climatizadas no nosso domicílio E duas pontes de concreto com estrutura metálica, né? Então, tudo isso, senador, é o próprio Olha, cuidar das escolas é cuidar das crianças E cuidar das crianças é cuidar do futuro da cidade e do nosso país Nós não podemos negá-las, o que o Estado brasileiro já negou muito no passado Que é o acesso à informação Essa escola, ela é simplesmente o cartão postal e o reflexo De como que o Júnior Cascaria tem tratado sua gente, seu povo Frente à administração do município Ele hoje paga em dia, os servidores são respeitados Todos podem se programar O terço de férias também, todos em dias Os fornecedores em dias Isso quer dizer o que? É o dinheiro no comércio circulando É as pessoas sabendo que podem fazer as suas contas Porque no dia, na data certa, vão estar recebendo o seu dinheiro As obras que hoje acontecem com o recurso próprio Mostram a sua organização e mostram o seu planejamento Além das emendas Nós mesmos, agora após a chuva, nós estamos mandando para cá Já está assinado o convênio, só falta fazer a licitação E logo após as chuvas, a gente vai ter aí 12 quilômetros de asfalto dentro da cidade Que isso vai ajudar muito o município E vai ajudar muito a administração do nosso prefeito Júnior Cascaria Então, nós não poderíamos deixar de vir nessa data importante Dar os parabéns, 58 anos de felicidade E claro, continue contando com o senador Wever Que é muito grato à cidade que me deu a maior votação da sua história Porção de pedras que eu amo Te vem crescer, me faz bem Exalto o teu nome e chamo